Você me ama bem assim como eu sou Você me trata assim com tanto amor E sempre liga pra saber como eu estou Alô, amor, que bom Até parece que é um sonho real O nosso amor é algo tão natural Não me acorde, não quero acordar Logo eu que pensei com amor Você só ilusão Logo eu que jurei jamais Me apaixonar de novo Um sonho real em que você e eu Eu vou contar como aconteceu Eu te envio e finalmente acreditei Qual a mão vai chegar, qual a mão vai acabar Eu sofri antes de conhecer O amor que fico com você Eu jamais vou deixar você Eu não vou viver, não vou viver Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!